Fala pessoal! Nesta aula vamos dar sequência ao estudo de teoria da aproximação com o assunto de regressão polinomial. Assim como na aula passada, nós vamos ter um conjunto de pontos e nós vamos realizar a regressão através de uma função polinomial desta vez. Então para esse congelo de pontos, provavelmente vamos obter algo assim. Então como é que isso vai ser resolvido? Vamos primeiro aqui definir algumas coisas. Então vamos começar pelo conjunto de pontos. Então tem o conjunto X e Y e I. Na regressão linear eu utilizei indo de I indo de 1 a N. Aqui eu vou utilizar N porque eu vou usar o N para denotar o grau do polinômio. E aí então a função vai ser utilizada na regressão, vai ser um polinômio de grau N. E esse polinômio vai ter os seus coeficientes. Então a zero, a um, a dois, até um enésimo coeficiente. Então, repetindo, nós vamos ter M pontos e nós vamos fazer a regressão utilizando um polinômio de grau N. Assim como fizemos na regressão linear, nós vamos definir uma função, sem que dessa vez vai ser em função de todos os coeficientes do polinômio. Então, desde o A0 até o AN. E vamos definir essa função como sendo o somatório, o cum I variando de 1 até M, da diferença entre a iésima ordenada menos a xésima abscissa calculada no polinômio. E essa diferença vai ser elevada ao quadrado. Isso aqui representa a mesma coisa que fizemos em regressão linear. É um somatório dessas distâncias, da distância vertical dos pontos até o polinômio. É, elevado ao quadrado. Só para deixar claro, aqui está a função, nós vamos ter um iésimo ponto, que vai ser x, y, i. A projeção desse ponto no polinômio vai ser x, y, p, n, x, y. E aí, portanto, essa distância aqui vai ser y, i, menos p, x, i. E aí, novamente, o nosso objetivo vai ser minimizar essa função. Minimizar essas distâncias. E para isso, novamente, nós vamos derivar essa função em relação agora a cada um dos coeficientes. Lá só tínhamos, na regressão linear, tínhamos dois coeficientes. Agora, nós vamos ter n mais um coeficiente. Então, significa que vamos para obter o mínimo derivar essa função em relação a cada um dos coeficientes. que vamos chamar aqui de o jésimo coeficiente. Como estamos querendo minimizar essa função, é de nosso interesse encontrar o ponto crítico. E no ponto crítico, o resultado dessa derivada vai ser zero. Realizando o cálculo dessa derivada, nós vamos chegar ao seguinte. para cada j pertencente ao intervalo de zero até n. Então, vamos interpretar esse resultado. para isso, vamos pegar um valor de j específico. Então, vamos considerar o j j igual a zero. Então, nós vamos ter somatório k variando de zero a n a k vezes somatório de i variando de 1 a m xi elevado a k mais j. Aí o j é zero, então isso vai elevado a k. e isso vai ser igual a somatório com i variando de 1 a m y xi elevado a zero. Então, o que muda de um j para o outro são duas coisas. essa potência e essa. A cada j essa primeira potência aumenta em 1 e essa segunda potência aumenta em 1 também. Cada j desse representa a derivada parcial em relação a um dos coeficientes. Como vimos lá em regração, o resultado de cada uma dessas derivadas produz o que a gente chama de equação normal. Então vamos ter aí n mais 1 equações normais. Vamos representar essas n mais 1 equações normais em um sistema linear. O vetor coluna de incógnitas vai ser o vetor de coeficientes. Então vamos colocar aqui o vetor de coeficientes são justamente os coeficientes que eu preciso calcular que fazem parte do polinômio. Nós vamos ter aqui pré-multiplicando esse vetor uma matriz e isso aqui vai ser igual a um vetor coluna. Então o que vamos colocar aqui nesse sistema linear vai ser cada uma vai ser o conjunto dessas equações normais. A primeira linha da matriz vai ser a primeira equação normal. A primeira equação normal vamos utilizar o j igual a zero. Então o que é que vai multiplicar o a zero? O que vai multiplicar o a zero vai ser quando o k for zero. E portanto nós vamos ter o somatório de x i elevado a zero. Então somatório de x i elevado a zero. Eu vou omitir claro aqui os índices dos somatórios senão vai ficar complicado para caber aqui no slide. E o que vai multiplicar agora o coeficiente a um? Vai ser o somatório de x i elevado a um. O que vai multiplicar o a dois vai ser o somatório de x i elevado a dois e assim por diante até o somatório de x i elevado a n. isso vai ser igual ao que? Vamos ver aqui na equação normal vai ser igual a somatório de y i vezes x i elevado a zero. x i elevado a zero é um. Então portanto nós vamos ter o somatório de y i. Deixa eu apagar aqui essa parte ficou apertada. agora para a segunda equação normal o que que nós vamos ter aqui? Psicologia aqui né? O j vai ser 1 essa potência aqui vai ser então k mais 1 e aqui x i elevado a 1. Então a segunda equação normal aqui na matriz do sistema não é A vai ser somatório de x i elevado a 1 que vai multiplicar o A1 vai ser o somatório de x i elevado a 2 até o somatório de x i elevado a n mais 1 e assim por diante até a última equação normal para o j vai ser n e nesse caso nós vamos ter aqui o somatório de x i elevado a n somatório veja que a cada coluna nós aumentamos aqui o expoente em 1 até o último lá que vai ser somatório de x i elevado a 2m ah faltou aqui também o vetor de termos independentes vamos ficar com aqui para a segunda equação do sistema linear vamos ter somatório somatório de y i x i até o último que vai ser o somatório y i x i elevado a n o padrão aqui não é tão complicado de aprender a primeira linha é somatório de 1 que vai resultar em m já que são em pontos depois depois somatório de x i elevado a 1 depois x i elevado a 2 até x i elevado a n na próxima linha vai ser a mesma coisa sendo que nós vamos aumentar o expoente em 1 e aqui no vetor de termos independentes é sempre o somatório de y i vezes x i elevado a alguma coisa onde a cada linha nós aumentamos esse expoente em 1 então por exemplo vamos considerar que temos esse conjunto aqui de 400 pontos e vamos querer aplicar a regressão polonomial eu acredito que essa relação aqui é quadrática então vamos definir como um polonome de grau 2 então vamos ficar com um sistema 3 por 3 onde essa matriz aqui vai ser somatório o i variando de 1 a 400 de x i elevado a 0 que é 1 é claro que isso aqui vai vai resultar em 400 aí em seguida vamos ter o somatório eu já vou emitir aqui o índice para simplificar então vamos ter o somatório o somatório de x i e depois o somatório de x i ao quadrado na próxima linha nós vamos ter o somatório de x i depois próxima coluna aqui x i ao quadrado e na terceira coluna x i ao cubo e por fim na última linha x i ao quadrado seguido por o somatório de x i ao cubo depois x i a quarta como é um polunômio grau 2 vamos definir esse polunômio como a 0 mais a 1x mais a 2x ao quadrado então eu estou colando em coeficientes vai ser a 0 a 1 a 2 isso aqui vai ser igual ao a vamos ter então somatório y i somatório y x i e somatório y x i ao quadrado bom colocando os valores desses somatórios no sistema de errar e resolvendo esse sistema obtive os coeficientes do polunômio de grau 2 e aqui está o resultado após o plot recapitulando um pouco aqui nós obtivemos esse sistema linear a partir das equações normais que são resultado dessa derivada aqui resolver essa derivada às vezes pode ser um pouco difícil então vamos ver aqui uma forma uma outra forma que é equivalente a essa para obter esse sistema linear de equações normais para ver essa outra forma de resolver o problema de mínimos quadrados vamos considerar o caso da aula passada que era da regressão linear então lá tínhamos um conjunto de pontos x e y i i variando de 1 a m e aí queríamos fazer a regressão uma função a 0 mais a 1 x como é um conjunto de pontos idealmente seria uma única reta passando por esses pontos então se substituirmos esses pontos nessa reta nós vamos ficar com y 0 igual a a 0 mais a 1 x 0 isso foi o primeiro ponto o segundo ponto y 1 igual a a 0 mais a 1 x 1 o terceiro ponto y 2 igual a 0 mais a 1 x 2 e assim por diante até y m igual deveria ter começado 1 mas não tem problema não a 0 mais a 1 x m deixa eu erguer aqui então vamos tirar essa primeira aqui para que os pontos começam do índice 1 como isso aqui poderia ser expresso na forma matricial então vamos colocar um vetor um vetor coluna aqui com os coeficientes que nós queremos encontrar vamos pre-multiplicar essa matriz pelo que? pelo primeiro ponto para todos os pontos na realidade nós vamos multiplicar o a 0 por 1 então vamos ter aqui uma coluna só de 1 aqui vão ser m linhas cada linha corresponde a um ponto então primeiro a primeira coluna é de 1 e vamos e vamos agora a segunda coluna a segunda coluna o que vai multiplicar o a 1 para o primeiro ponto vai ser o x1 o segundo ponto x2 depois x3 e assim por diante até xm e isso vai ser igual a o que? para o primeiro ponto vai ser igual a y1 o segundo ponto y2 o terceiro ponto y3 e assim por diante o problema aqui claro é que esse sistema é sobredeterminado e não necessariamente vai ter a resposta a não ser que todos os pontos sejam colineares o que geralmente não é o caso mas podemos resolver esse sistema no sentido de mínimos quadrados como a gente viu na aula passada e aí para resolver isso mais facilmente sem ter que fazer aquelas derivadas para obter as equações normais nós vamos expressar esse sistema linear aqui como ax igual a b como qualquer outro sistema linear e então nós vamos pré-multiplicar cada um dos lados por a transposto então vamos ficar com a transposto vezes a vezes x igual a a transposto vezes b a transposto nesse caso vai ser uma matriz com duas linhas e m colunas a primeira linha vai ser repleta de uns a segunda linha vão ser as abscissas vezes a vezes a vezes a vezes a vezes o vetor de coeficientes da função igual a novamente a transposto vezes o vetor coluna que contém as ordenadas dos pontos dos pontos no que é que vai resultar a transposto vezes a então se pegarmos a aqui a primeira primeira linha vezes a primeira coluna nós vamos obter uma linha de uns vezes uma coluna de uns cujo somatório vai resultar em exatamente m a primeira linha com a deixa eu apontar aqui a primeira linha agora com a segunda coluna vai resultar no somatório de xi a segunda linha com a primeira coluna vai resultar também no somatório de xi e agora o somatório a produto da segunda linha com a segunda coluna vai resultar em somatório de xi ao quadrado e é isso vezes a zero a um igual a agora a transposto vezes b então a primeira linha é preta de uns vezes as ordenadas vamos ter o somatório de y e a segunda linha que são as abscissas vezes o vetor coluna das ordenadas vai resultar em somatório de xi yi e esse sistema linear é exatamente o sistema linear que obtivemos a partir das equações normais na aula passada se fosse um polinômio de grau 2 o raciocínio seria similar então teríamos uma matriz primeiro vetor primeira coluna com uns depois a segunda coluna x1 x2 até xm a terceira coluna x1 ao quadrado x2 ao quadrado até xm ao quadrado e é isso vezes a0 a1 a2 igual e aí em seguida as ordenadas e no caso mais geral para qualquer polinômio iríamos acrescentar nessa matriz aqui tantas colunas quanto forem necessárias e aumentando aqui também o vetor de coeficientes para os coeficientes a0 até o coeficiente a n do polinômio de grau n e aí pré-multiplicando os dois rados do sistema linear por a transposto nós vamos obter exatamente esse sistema linear que nós vimos através da do sistema de equações normais